Quando surge aí, Família Palmeira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa segunda-feira, trazendo muita informação para você, torcedor palmeirense que nos acompanha. E como eu sempre já peço aí para vocês deixarem o like, sentem o dedão no like para fortalecer. O seu like é muito importante, faz com que a plataforma impulsione o nosso conteúdo para novos palmeirenses. E se você é novo por aqui, já peço para que você se inscreva, ative o sininho das notificações aí embaixo, é totalmente gratuito, tá? Ative ele aí em todas as notificações, para dessa forma você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E também peço para que se você puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? Rapaziada, quero começar falando aí que, ó, vou falar para vocês, hein? Não está jogando muito bem não esse começo de temporada, hein? Até agora não marcou nenhum gol ainda, a gente vinha falando do Hendrick aí, mas o Dudu, é, até agora, e ó, não deixa de ser ídolo do Palmeiras, né? E se já era ídolo, agora virou mais ídolo ainda, porque ele rebateu o Neto, é, ele rebateu o Neto, porque o Neto está com uma dor de cotovelo, que o Corinthians foi eliminado pelo Ituano, não ganha nada faz tempo, e o Palmeiras está aí em mais uma final de campeonato, né? Campeonato Paulista, ó, quarta vez seguida, hein? Palmeiras, pela quarta vez seguida, finalista do Campeonato Paulista. E o Neto postou lá no seu Instagram o seguinte, se isso não foi falta, não sei mais o que é. Ou seja, ainda está choramingando pelo lance lá do... que o Gustavo Gomes sobe de cabeça, né? Eles estão falando que o Gomes se apoiou, e isso, e aquilo. Primeiro, que o jogador do Ituano está indo para trás, e não consegue nem, né, tomar impulsão para subir. E atrás do Gustavo Gomes, ele meio que sofre um empurrão do jogador do Ituano, e o Gomes conseguiu subir absoluto no lance. Aí os caras estão chorando. Dudu foi lá na publicação, é, e colocou o seguinte, é... Não foi nada. E é isso aí, cara, é isso aí, tem que se manifestar mesmo. Tem que se manifestar mesmo, porque nós estamos aqui para sempre ser uma voz do torcedor, né? Defender o Palmeiras de tudo quanto é coisa que esses caras aí falam. Tem algumas coisas que até é beleza, né? A gente pode relevar. Pô, mas isso daí, querer desqualificar a classificação do Palmeiras, mais uma final, vocês têm que aguentar. Mauro César também, choramingando. A gente sabe que ainda dói a final de Montevideo, a gente sabe. E em relação ao Neto, a gente sabe, né? A gente sabe que ainda dói, né? Na verdade, todo ano dói em você ver o Palmeiras chegando em finais, conquistando títulos, né? Então, Dudu, parabéns por essa atitude aí, tá? De você ir lá e responder na publicação que não foi nada. Tamo junto. Pra você, torcedor, foi falta do Gustavo Gomes ou não? Polêmica ainda tá, né? Ainda tá no ar aí, tá? Bom, rapaziada, e foi confirmado aí agora à tarde, tá? Uma notícia ruim aí para o Palmeiras. Bruno Tabata teve constatada uma lesão na coxa. Após exames no núcleo de saúde e performance do Palmeiras, a lesão na coxa esquerda pode deixar o meia de fora da final do Paulistão. Falamos isso no vídeo da manhã. Até então, não tinha nada confirmado, né? O Palmeiras não divulgou o grau da lesão e nem o período de recuperação. Não deu um prazo para a recuperação. Palmeiras que joga o primeiro jogo da final dia 2 de abril, segundo jogo da final dia 9 de abril, e nesse meio aí, dia 5, né? No intervalo aí desses dois jogos. Dia 5 de abril tem o primeiro jogo aí, jogo de estreia da Libertadores, fora de casa. Então, Palmeiras que pode ter problemas, tá? Uma péssima notícia aí porque o Bruno Tabata era um jogador que estava ganhando a confiança do Abel, começava de titular, acho que era o segundo jogo dele, que ele iria começar de titular e sofre essa lesão aí, infelizmente, tá? Vamos ver, eu acho que pelo menos do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ele fica de fora, tá? Vamos aguardar aí, tomara que ele se recupere o mais rápido possível, tá? Família, segunda-feira aí, torcedor palmeirense, segunda-feira aí, você que nos acompanha, ó, dia bom para você já começar a semana fazendo aquela graninha extra. Olha só, hein? A gente traz aqui a 1xBet, que é parceira do canal, patrocinadora aí de grandes clubes europeus, é uma empresa super confiável e vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Para isso, você tem que clicar aqui no primeiro link aí, ó, do comentário fixado, clica aí e vai cadastrar lá com o nosso cupom, Pedro Resenha. A partir daí, você depositou 100, vai ganhar mais 100, depositou 200, vai ganhar mais 200. E assim, até 1.200 reais, tá? Lá na 1xBet, ó. E se você ganhar aquele dinheirinho extra, o dinheiro cai na sua conta aí rapidinho, via Pix, enfim. Quem conhece aí sabe o que eu estou falando, tá? E, ó, hoje tem Água Santa e Bragantino. Daí, desse jogo sai o nosso adversário da final, tá? E se liguem só, hein? Olha para a vitória do Água Santa, quanto que eles estão pagando lá na 1xBet. R$3,50 a cada real apostado. Eu vou de Água Santa. E você? Tem campeonato goiano também, campeonato argentino, então já faz aquela sua fézinha aí, com responsabilidade, tá? Só não esquece disso, com responsabilidade, beleza? Ó, primeiro link aí do comentário fixado, clica aí e já cadastra com o nosso cupom Pedro Resenha, garanta aí o seu bônus, 100% de bônus, e já corra para o abraço com o 1xBet, beleza? Tamo junto, bora dar sequência aí para as notícias, né, dessa tarde aí de segunda-feira, tá? Gente, ó, por essa, eu não esperava, não sei se você esperava. E tem mais uma também, tá? Que pegou todo de surpresa, já vou explicar para vocês. Após reunião da diretoria com a Bel, foi prometido que três reforços serão contratados em breve. Vocês acreditam? Mas olha só, hein, as três posições são volante, meia e atacante de lado. A informação foi passada aí pelo Bruno Andrade do UOL. E aí a gente checou, tá? Eu fui checar, fui confirmar com algumas pessoas aí do Palmeiras e eles me confirmaram. Mas até quando será que a diretoria vai prometer esses reforços para o Abel? Será que até quando? Será que realmente vai chegar? Será que vai chegar os jogadores que o Abel pede? Jogador pronto, jogador que não tem, que não deixe margem de dúvida? Será? Bom, vamos aguardar. A gente vem aqui, né, passar as informações para vocês e segue atualizando aí no decorrer dos dias. Beleza? Nomes, nenhum nome foi divulgado, tá? E agora eu quero falar de grana, é, rapaziada. Milhões nos cofres aí do Palmeiras. Se o Verdão conquistar o Campeonato Paulista, receberá cerca aí de nove milhões de reais. Cinco milhões de premiação da Federação Paulista e mais quatro milhões aí da Crefisa por bonificação, tá? Isso já tá no contrato aí da patrocinadora. Ou seja, a Leila tira por um lado, né, e pega pelo outro porque essa dívida aí com a Crefisa não acaba nunca, né, rapaziada? Acho que a gente falou aqui, agora acho que está em torno aí de 62 milhões de reais. Falamos alguns vídeos atrás aqui, tá certo? Mas enfim, mais dinheiro aí, mais grana entrando nos cofres do Verdão. É só dinheiro que entra e ninguém vê, né, torcedor? Mas enfim, a gente tá aqui para passar as informações, né? Bom, e de última hora aí sobre a Leila Pereira, rapaziada. Olha, pegou todos de surpresa essa informação aí, tá? Porque é o seguinte, ó, o presidente do Palmeiras aceitou o convite do presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva para Conselhão. Pedrão, o que é esse Conselhão aí? É um grupo que serve para assessorar o presidente da República em diferentes tomadas de decisões que estão na esfera do poder executivo. Ele é composto por pessoas de várias áreas da sociedade. E aí, torcedor, é uma boa ou não? Bom, a Leila meio que, entre aspas, deixar o Palmeiras de lado aí e se envolver na política do país. Bom, eu não vou dar a minha opinião aqui. Vocês sabem que eu já falei aqui, a minha opinião sobre a Leila é a seguinte. Ela conseguiu o que ela queria, certo? Então agora ela vai tentar também, meio que com o papinho dela, chegar lá, né? Vai ser parceira agora do presidente da República. Eu acho que ela vai tentar algum cargo na Federação Paulista futuramente, na CBF. Enfim, eu quero saber a sua opinião, porque por essa eu não esperava. Eu acho que a Leila, de verdade, gente, não está nem aí para o Palmeiras. Quero saber a sua opinião, tá? E, ó, não sei se vocês viram essa aí. Do nada, do nada mesmo, o William Bigode foi anunciado pelo Atlético Paranense. Para vocês verem como o futebol é, né? Pô, o cara, do nada, estava envolvido aí, está envolvido nesses negócios aí das criptomoedas, né? Tinha até jogador do Palmeiras envolvido. O William Bigode, que é ex-jogador do Palmeiras, estava no Fluminense, pediu liberação até outro dia e já foi anunciado pelo Atlético Paranense. Está vendo? Quando a diretoria quer trabalhar, quando a diretoria quer entregar reforço para o seu treinador, para a comissão técnica, eles vão e fazem. É isso que falta, Leila, é isso que falta, Anderson Barros, tá? É isso que falta. Ah, mas o William Bigode está velho. Ah, mas o William Bigode não sei o quê. Independente disso, estou falando de atitude no mercado, tá? Então eu só queria passar isso daí para vocês, né? Para a gente ver como é que os times estão atuando no mercado. E até agora o Palmeiras, vamos ver realmente se vai chegar esses três reforços aí. Um volante, um meia e um atacante de lado. Vamos ver. E vocês lembram o que eu falei aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem, do Lucas Veríssimo? Está certo que o Palmeiras não precisa, sim, de zagueiro. Mas o Abel, quando o Cevich foi negociado, ele falou que queria um zagueiro. Só que eu acho que a prioridade do Abel, ele... Se fosse vir o zagueiro, se vier um zagueiro, da preferência do Abel, eu acho que seria um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Um zagueiro canhoto. Mas enfim, vou passar informações que chegaram agora, tá? Para a gente também. Vou dar os créditos aí. Tiago Fernandes, do portal Goal. Palmeiras monitora a situação de Lucas Veríssimo, jogador do Benfica. Zagueiro de 27 anos que quer voltar ao Brasil. Bom, vamos ver aí se, cara, o Palmeiras vai monitorar, vai contratar, vai... Enfim, tá? O nome de Lucas Veríssimo aí foi falado aí agora, está sendo monitorado pelo Verdão. E tem mais esses três jogadores aí, três posições, que poderão chegar em breve. Vamos aguardar, seguimos apurando e deixando vocês bem informados. Mas essa da Leila, eu não esperava e me pegou de surpresa. Pegou você de surpresa também, torcedor? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like também. Se inscreva que é muito importante. Tamo junto e avante palestra.